1, 2, 3 Cara, eu tenho que dar tudo isso de novo, vai Tá bom, tá bom, tá bom Meu nome é Stephanie Puta Tô contra a minha vontade, pá Que bom? Tô contra a minha vontade 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 Meu nome é Stephanie Meu nome é Stephanie A Puta Gente, olha essa maicacho como ficou Olha o nosso look Muito e-girl e muito vestiocão Você não acha? Vestiocão Cara E aí gente, como é que vocês estão? Mano, eu sempre esqueço Eu vou acabar com você É Pedro É Paulo E aí gente, como é que vocês estão? Tô trazendo aqui meu amigo Paulo Que hoje a gente vai estar fazendo aquele vídeo lá Que vocês gostam muito Que a gente... Tá A gente vai entrar no aplicativo Azar Igual naquele último vídeo que eu fiz E a gente vai tentar ver se algum cara consegue cair Ah, a gente tá muito menininha né Inclusive a gente tá de Eger E ela deve ser... Sei lá o que eu tô velho Eu sou uma garota estranha Eu sou uma garota estranha É, não esqueça de me seguir ele no Instagram Que vai tá aqui ó, tá aqui embaixo E bora começar Inscrever no canal também gente Porque é importante pra ele Isso aí O cara pulou O cara pulou O cara pulou Será que ele gosta de... Não, não, não Tá solteiro? Corinthians? Tá solteiro bebê? Tá solteiro? Eu acho que isso é lindo Não dá pra ouvir Tá escutando a gente? Tá escutando a gente? Tá escutando Escreve... Ah não, escrever não Ah não A gente só fala A gente não escreve A gente não sabe escrever Não vou perder tempo escrevendo não Ah que se foda moleque chato velho Tira aí Meu Deus Meu Deus O nó e eu já me apaixono Ai minha sangue até levantou E aí? Essa é a visão da gente? Velho, é bonito velho É bonito Caralho, o que esse maluco tá fazendo? Eu acho que os caras tão acreditando que a gente é garota mesmo Tá mesmo? Se não, eles estariam pulando essa foda Ai, já é muito menininha Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Os caras realmente tão acreditando que a gente é uma garota Boas garotas? Ai meu Deus Tá bom Mano, vocês não acreditam que a gente viu Vem, 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 vem Vem, vem, vem Mano, o cara tá com o pau grudado na grufa Mano Que? Caralho Tá com o vídeo já Caralho Isso literalmente é um pau de céu Sério? É, isso Tudo bem? Melhor que a gente vai sair com você, hein, gatinho Não É um menino ou menina? Meninas Eu tenho um... O que é isso? O que é isso? Nossa bugia? O ruim é que as pessoas não conseguem escutar a gente Oi Passa o zap aí Aqui ó São Paulo, Brasil Ah não, não Mano, para de mostrar o c... Pera, calma Tá bom Bom gente, esse foi o vídeo de hoje Foi mal, eu não Tô conseguindo mais fazer porque A câmera na GoPro foi a mais pra mim Eu não vou conseguir Mano, aquilo foi Sabe, além de todas as coisas que eu já pensei que eu viria na vida O cara tá... Vai ter outro assim Nossa, eu fiquei bonitinha essa maquiagem, né? O que vocês acham? Bonito, mano É isso aí gente, esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado É nóis que fode aí Pra que nós não lê Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau